Você mandou bem, cuidou de mim, foi forte sim, me fez entender O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu Você chegou que nem água pra sede, me desejou que foi tudo de vez É novidade, que tal passar bem, e no final é só eu e você Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos Você mandou bem, cuidou de mim, foi forte sim, me fez entender O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu Você chegou que nem água pra sede, me desejou que foi tudo de vez É novidade, que tal passar bem, e no final é só eu e você Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando, e caminhando Caminhando juntos Caminhando juntos Caminhando juntos Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos Eu tô pensando juntos Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando, e caminhando Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando, e caminhando, e caminhando Área e caminhando, e caminhando e caminhando, e外 да ele com uma tv Eu tô indo te encontrar, então diz qual é o andar Eu tô indo te encontrar, então diz qual é o andar Eu vou subir, subir uns 30 metros de altura Curtir a brisa lá de cima na cobertura Na casa dela dá pra ver a favela Ficava olhando essa mina lá da minha janela e ela diz Nego, fica à vontade, melhor que isso, nem que vendo o fim de tarde Já é, tá na mão, tô aqui no Leblon, nessa conexão Pego meu violão, então sente a vibe, minha comitiva da felicidade Eu sou o Mika, esse é meu som, minha realidade Contando as histórias, diferenças da sociedade E o contraste que corta a cidade Sem criticar, eu vou cantar, sem desistir, vou te encontrar Eu vou subir, te namorar, quando vigia, liberar Eu tô indo te encontrar, então diz qual é o andar Eu tô indo te encontrar, então diz qual é o andar Eu vou subir, te namorar, te namorar De frente pro mar, tem que ir pra relaxar E ver o sol se põe logo a dor Linda, fina, sexy, madame, Gucci Chanel E o kit da L'Occitane Maloqueira quando tem que ser Não importa o que tem, se batalha pra ter Eu tô contigo e tô tranquilão Se vai lá em casa, dorme no colchão Meu kitnet eu tô amarradão Senta comigo, eu sei de coração Eu tô indo te encontrar, então diz qual é o andar Então me diz qual é o andar Eu tô indo te encontrar, então diz qual é o andar Eu vou subir, te namorar, de namorar De frente pro mar, tem que ir pra relaxar E ver o sol se muda com a dor Linda Eu tô indo te encontrar, então diz qual é o andar Hoje eu tô indo te encontrar, então diz qual é o andar Qual é, qual é, qual é Hoje eu vou subir, te namorar De namorar, de namorar De frente pro mar, tem que ir pra relaxar E ver o sol se põe logo a dor Hoje eu vou subir, eu vou subir, te damar De ir de frente pro mar, tem que ir Querer o sol se põe logo a dor Hoje eu vou subir, eu vou subir Mas eu vou subir Eu vou subir Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Pense no quanto o impulso vem de tudo ao seu redor Seu herói Pense em tudo o quanto pode ser melhor Ser melhor Felizes de uma maneira geral Estamos vivos, vivendo como um cristal Somos luzes que flascam no caos E vozes abrindo um grande canal Lá deitamos na linha do tiro, caçamos Tia, senhoras vazias, vizinhos do cão, cão, cão Indicando também no que vão Lá deitamos na linha do cão, 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 cão Onde dizem que não A vida mágica, meu irmão É A vida mágica, meu irmão Olha o negócio do céu Tem tapioca de coco e de queijo O nego também tem aqui, ó Bamba A vida mágica, meu irmão É Música 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 Música